Programa CineCultura Apoio Cultural Mercantil A sua concessionária Volkswagen Atibaia e região Morente Forte Comunicações Jacques Janine A beleza completa Artwork Soluções em comunicação Viação Atibaia Leve Viação Atibaia com você Rádio Mix FM Atibaia Olá, sou Cris e Keira Estamos começando mais um CineCultura Programa especial de Natal Para você que está em casa curtindo Essa noite feliz com a família toda As dicas de DVD do CineCultura estão ótimas Confirme o Agente da Uncle Napoleon Soul Esse é o agente mais efetivo E também temos Férias Frustradas No quadro Sala VIP temos o evento Mariquinha do Amaral Fashion Em prol do ar Mariquinha do Amaral É um evento super lindo Que está no CineCultura de hoje Dica de cinema com o filme Spotlight Segredos Revelados E hoje teremos a Comic Con Experience 2015 Que aconteceu no início do mês de dezembro O CineCultura esteve na abertura do evento E traz um pouco do universo geek Para você Vários entrevistados Entre eles Dos fundadores do evento Além de cosplays super legais E bate-papo super gostoso Com Marina Persson Que estava lançando seu filme Califórnia na Comic Con Então relaxe Fique à vontade Com o CineCultura Geek de Natal Estadual Com o CineCultura Geek de Natal Primeira dica de DVD O Agente Uckle Vamos conferir? O Agente Uckle É o que estão seguindo? Sim É Clarzado É é uma de elas? Hum? Ele está nos guardando Hum? Ele tem apenas uma mão no wheelinha Hum? O que você ouve que parece um puisão Coração Cuidado A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL HE 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 Hi folks! YOU MOST BE THE FUNG FAMILY. Huh? I'm just messing with you Look at that guy's face He's like FUNGs ? Huh? Stop talking to me. Sheila, Sheila do you like school this year? That's okay. So! Do you like school this year? That's seriously what you sound like Just shut up! Você tem que ir mais rápido! A pressão não vai mais rápido! Ok, talvez se eu pressa esse rabid-button, eu vou dar um boost ou algo. Sim! O que está acontecendo? Irmãs, vamos lá! Eu não vou! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah! 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 Ele foi um dos de brinquedos. Freeze! Essa trip has sido uma noite. Você já me achou de ter família para Wally World, não deixe isso de ir. Como família você é? Nós somos Griswolds, você pôs de... ...as! Wow, isso é lindo! Eu falo que nós chamamos Griswald Springs! Por que é que não é que não é que? É o sultante, amigo! É natural! O que é isso? Nós devemos dar isso. Eu não acho que isso é um hot spring. Não é um dart. Você é louco? Vamos lá! Vamos lá! Nós estamos mortos e mortos em uma humanidade. Vamos, querida. Nós não sabemos que é humanidade. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Filho, a mamãe que te apresentou é uma pessoa. Vamos pedir com motorista. Golfe. Não é só um carro. É o Golfe. A Aviação Atibaia iniciou seu trajeto em meados de 1956. E desde então vem buscando excelência e conforto, mantendo um canal direto com a população. A nossa missão é transportar pessoas com respeito, pontualidade, segurança e qualidade. Vai ao trabalho? Passear com a família? A Aviação Atibaia disponibiliza serviços de fretados interurbano. São Paulo, Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista, Jarenu, Piracaia. Onde quer que você vá? Leve Aviação Atibaia com você! As larvas do mosquito da dengue tem quatro estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de cinco dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. O mosquito da dengue. O mosquito da dengue. O mosquito da dengue. A clínica Vale Verde foi idealizada para o tratamento feminino, especializado em dependência química, alcoolismo e comorbidades. Instalada na cidade de Atibaia, São Paulo, tem como aliado ao tratamento o bem-estar, proporcionado pelo contato com o meio ambiente e um dos melhores climas do mundo. Nosso tratamento abrange período de internação e de ressocialização em casa de apoio. Clínica Vale Verde Quero desejar a todos os amigos e clientes um feliz natal, um bom ano novo e que ano que vem terá muito mais aqui do Clebson Barbearia. Clínica Vale Verde